A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava pediam-lhe com insistência. O oficial merece que ele faça este favor porque ele estima o nosso povo e até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém quando já estava perto da casa o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem e ao meu empregado faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que eu seguia e disse Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bela forma de começar esta nova semana que a providência de Deus nos concede para viver o Evangelho. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Dizemos nós todos os dias antes da comunhão. Dizemos não ser dignos, mas depois nos aproximamos. Por que? É pela misericórdia de Deus, porque nós precisamos da Eucaristia. E mesmo sabendo que vamos passar a vida inteira lutando para ser mais dignos, mas temos a certeza de que Deus vem ao nosso encontro com a sua bondade e a sua misericórdia. E que Jesus repousa em nosso coração. E aqui devemos aprender algumas coisas. Primeiro, ter coragem de dizer a Jesus as nossas necessidades. Depois, ajudar-nos uns aos outros. Alguém pode rezar em meu nome ou eu em nome da pessoa. Nós podemos fazer isso. E ter a certeza de que o Senhor vem ao encontro da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Vivamos esta semana com essa certeza, com a garantia da presença amorosa de Deus em nossa vida. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Obrigado.